Olá, seja muito bem-vindo ao canal Miriam TechCode. E hoje vamos começar mais uma aula, uma aula inclusive muito pedida por vocês, que é sobre o assunto MVC, utilizando PHP. Nessa aula nós veremos a parte introdutória, então eu vou apresentar para vocês o MVC, para que ele serve, como ele funciona, quais as suas vantagens. E em seguida vamos ter uma playlist prática com um projeto em MVC, utilizando PHP e banco de dados também. Então vamos começar. O MVC é um padrão de arquitetura de software, utilizado hoje muito pelas empresas. Ele é hoje um requisito básico para você começar a trabalhar com desenvolvimento, então você precisa saber MVC, ou pelo menos ter ideia de como ele funciona. Então o MVC é um padrão que faz a separação do código. O que nós temos normalmente? Nós temos HTML e PHP em uma página só. Então fica meio que uma bagunça. Nós precisamos ter PHP com HTML? Sim. Só que muito pouco PHP e mais HTML em uma página, e na outra página apenas PHP. Então nós temos que fazer essa separação, criar um arquivo que faça apenas o processamento e ter um outro arquivo que tem mais HTML e só algumas variáveis ali de PHP para poder organizar isso. Então sem o MVC acaba virando uma bagunça, porque o seu site vai crescer, vão ter diversos arquivos para você manipular, e isso vai dificultar para você fazer manutenções futuras no seu site. Então quais são as vantagens de utilizar MVC? Como eu falei, ele é um padrão, então é utilizado na maioria dos lugares, então você tem que saber, e vai ser um padrão, então, para você ter a comunicação com os programadores sobre o MVC, sobre a organização do código, fica muito mais fácil, porque é um padrão. Fica mais fácil a manutenção, e também auxilia na organização e utilização da URL amigável. Nós falaremos ainda nessa aula sobre a URL amigável. Tem como você utilizar a URL amigável sem MVC? Tem. No YouTube você vai encontrar vários vídeos sobre isso, porém, na minha opinião, a URL amigável sem MVC acaba não sendo eficiente, sempre vai ter algum bug, algum problema que vai te atrapalhar nessa organização da URL. Então com o MVC fica muito mais fácil, e eu vou explicar ainda nessa aula sobre isso. Então vamos lá, como funciona o MVC? Você já deve ter ouvido ou visto esses termos, que são as views, os controllers e os models. Como eu falei, no MVC nós vamos separar o código. Então basicamente funciona assim. Nas views nós vamos guardar os arquivos com HTML. Vamos ter PHP sim, mas muito pouco. Então vamos ter lá uma variável com o valor. alguns loops para alguma situação específica, mas nada muito complicado. Então vamos ter realmente muito pouco PHP. Do outro lado nós temos os models, onde ficarão todo o processamento. Então nós vamos ter várias classes, classes que fazem validações, classes que acessam o banco de dados e traz os dados. Então nós temos já as views, que ficam HTML, e os models, onde ficam as classes que fazem os processamentos, certo? E os controllers? Os controllers, eles são o cérebro do MVC. Então eles vão fazer a ligação entre os models com os views. Então funciona basicamente assim. Nós temos lá um controller, que vai acessar uma classe específica, trazendo alguns dados para o controller. E o controller já com esses dados, vai distribuir em uma determinada view. Vai organizar. Então vamos entender isso melhor desenhando. Normalmente se fala, né? Ah, não entendo, então desenha. Então eu vou desenhar para vocês aqui, mais ou menos, como funciona isso. Então eu tenho lá uma página produtos. Eu tenho uma loja virtual, que eu tenho lá uma página produtos, onde eu exibo todos os produtos que eu vendo. Então tem móveis, ou que seja uma loja de carros. Tem carros, aí vai ter o título do carro, a foto do carro, o valor, uma descrição. E isso funciona da mesma forma para várias lojas, né? Então nós temos lá uma página onde exibe os produtos que vêm do banco de dados. Então de alguma forma eu vou ter que acessar o banco de dados para trazer essas informações. Porque essas informações, elas estão guardadas dentro de tabelas. Então eu posso ter lá uma tabela produtos, onde vão ter armazenados o título do produto, o valor, a descrição. Certo? Então eu preciso dessa página. Como que eu faço para ter essa página utilizando o MVC? Então como eu falei, o ponto de partida é o controller. Ele vai acessar um model específico. Nesse caso, vamos acessar a classe produtos. Então nessa classe produtos, eu vou ter tudo o que eu preciso. Eu vou ter algumas funções. A função adicionar anúncio, get anúncio ou get todos anúncios. Então vamos imaginar que essa função get todos anúncios faz um select na tabela buscando todos os produtos. Com os seus títulos, valores e imagens. Então essa função classe produtos, que é um model, vai acessar o banco de dados e vai trazer todos os produtos. Ele vai trazer todos esses produtos, né? Os dados, né? Para a classe controller. E essa classe controller vai procurar a sua view. Então nós precisamos... nós temos os dados aqui, mas nós precisamos colocar isso na página de uma forma bonita, né? Um design da página, com logo, textos, anúncios. Então precisa estar organizado, tem que ter uma parte visual, que é no caso a view. Então nós vamos lá na view, vamos procurar a view produtos, por exemplo, produtos.php, que vai estar ali armazenado as divs, as cores, todo o seu design. E aí, como o controller, ele já tem os dados colhidos, ele vai distribuir nessa view. Certo? Ficou bem claro? Além do MVC, para ele poder funcionar completamente, nós vamos precisar ainda de dois auxiliadores, duas classes que estão fora da arquitetura MVC, mas que vão nos ajudar para que esse MVC fique completo. Nós vamos precisar, então, dos templates. O que seriam esses templates? Qualquer página que você entra em qualquer site, você vai ver que sempre vai ter um menu de navegação e terá também lá embaixo um rodapé, né? Um footer, onde vão ter algumas informações ali terminando, encerrando a página. E se você navegar no site, você vai ver que em todas as abas, todas as páginas, nós temos um padrão, né? Sempre o mesmo footer e sempre o mesmo menu lá em cima, para a pessoa poder navegar no site. Então, esse seria o template. Basicamente, isso daqui, ó. Nós temos o menu, dentro ali no meio, nós temos o conteúdo do site e embaixo o rodapé. Então, para que você não fique o tempo todo copiando esse código do menu e copiando esse código do rodapé em todas as páginas, nós podemos criar uma vez e chamar uma vez para todas as páginas. Vamos ver como fazer isso com o MVC. Normalmente, nós temos aqui no meio a View. Por que que eu digo normalmente? Eu vou mostrar aqui uma forma de você fazer essa comunicação entre o template, o View e o controller. Mas, existem diversas formas de fazer isso. Você vai encontrar também no YouTube ou em cursos sobre MVC, outras formas de fazer isso. Então, eles fazem a mesma coisa, só é uma forma diferente. A forma que eu vou mostrar aqui é uma forma que eu utilizo e eu acho eficiente. Então, como eu faço essa comunicação entre esses quatro itens agora? Novamente, eu começo no controller, que vai acessar o model. Vai trazer para mim os dados que eu preciso. Em seguida, eu vou chamar a View. Vou trazer a página, por exemplo, produtos, como eu mostrei no exemplo. E depois, vou buscar o template. E nesse template, eu vou colocar a View, juntamente com os dados ali no meio. Então, vai ter o menu, os dados colhidos junto com o arquivo HTML e embaixo o rodapé. Não se preocupe nesse momento com o código, como você vai fazer tudo isso que eu estou mostrando. Porque nós vamos ter uma playlist MVC, que eu vou mostrar a prática de tudo isso que eu estou mostrando nessa aula. Então, só entenda o funcionamento, a lógica. Ficando isso bem claro, vai ficar muito mais fácil na hora de colocar a mão na massa nas próximas aulas. Esse é o primeiro auxiliador, digamos assim, que nós vamos precisar, mas nós temos mais um. Nós temos ainda mais um auxiliador, que será para fazer a utilização da URL amigável. Se você nunca ouviu esse termo, eu vou explicar. A URL amigável, ela serve para ajudar nos mecanismos de busca do Google. Então, se você tem uma URL que é muito bagunçada, muito cheia de números e letras que não fazem muito sentido para o Google. Então, provavelmente o seu site não vai estar ali na primeira página, quando alguém faz uma busca sobre aquele assunto. Então, você precisa aprender a utilizar a URL amigável para que o seu site seja encontrado mais fácil, com mais facilidade. Por exemplo, um site de notícias. Eu tenho um site de notícias A e um site de notícias B. No site de notícias A, está assim. www.onomedosite.com.noticia.123 Ou seja, ele está mostrando a notícia 123 que está armazenada no banco de dados. Aí, nós temos um site B também de notícias, que está assim. www.onomedosite.com.br Morreu uma pessoa em Minas Gerais. Então, você vê que entre esses dois, se a pessoa for lá no Google e pesquisar morreu pessoa em Minas Gerais, ela vai encontrar, primeiramente, o site B. É claro que existem muitas outras formas para poder encontrar o seu site, não é só a URL amigável, mas a URL amigável contribui para isso. Agora que você já sabe o que é a URL amigável e para que ela serve, vamos ver como aplicar isso no MVC. Então, eu tenho aqui um exemplo, www.onomedosite.com.br Então, aqui, quando a pessoa acessar esse site, ela vai cair na página principal. Então, normalmente, provavelmente, ela vai cair numa view chamada home.php ou index.php. E ela vai ter o seu controller, por exemplo, homecontroller.php. Esse home controller é que vai ser o cérebro dessa página. Então, ele vai fazer a organização ali, buscar os models e os views. Nesse caso aqui, vamos esquecer um pouquinho do models, porque nessa parte de URL amigável, nós não utilizamos o model. Eu vou empurrar um pouquinho para cima para a gente ganhar espaço nessa tela. Pronto. Então, o que eu posso ter nesse home controller? Eu vou dar um exemplo aqui de uma classe home controller que você pode utilizar. Então, eu tenho a classe home controller e uma função chamada index. E essa função index vai fazer aquilo que eu expliquei. Vai acessar o model, trazer os dados, vai acessar o view, trazer os dados e juntar tudo isso no template. Mas não se preocupe com isso agora. O que eu quero dizer com esse código? Que quando nós acessamos www.nomesite.com barra ou senha barra, nós estamos acessando essa função. Nós podemos ter outras funções aqui dentro, mas a principal será esse index, que vai ser o primeiro acesso à página. Agora, o que acontece se eu colocar depois da barra a palavra login? Se eu colocar login, eu vou estar acessando outra view e outro controller. Então, olha aqui. Nós temos a view, por exemplo, login.php, que vai ter o design ali do login, os inputs e os botões. E vamos ter também o controller dessa página, que é o login.controller.php. E aí, nós não precisamos ter apenas uma view, nós podemos ter várias views para o mesmo controller. Então, um controller, ele pode acessar várias views. Tudo aquilo que tem a ver com ele. Então, no login, eu não tenho esqueci a senha, alterar a senha, logout para sair, né? Ou sair. Então, como seria mais ou menos a estrutura disso daí? Então, eu vou ter a classe login.controller, por exemplo, a função index, a função esqueci senha e a função alterar senha. O index chama a view.login. O esqueci senha chama a view.esqueci senha. E o alterar senha, eu chamo a view.alterar senha. Mas isso tudo aqui não importa. O que importa é o seguinte, se eu estiver acessando apenas login, se eu tiver www.nomesite.com.com.login, eu vou estar acessando a classe login e a função index. Se depois do login eu tiver barra esqueci senha, eu estarei acessando a classe login e a função esqueci senha. Se eu tiver, ao invés de esqueci senha, alterar senha, novamente vai acessar a classe login e a função alterar senha. E você pode ter outras funções, por exemplo, sair. Então, é isso que eu quero que você entenda. Essa é uma das formas que você pode fazer. Voltando aqui para o alterar senha, eu posso ter ainda outra informação. Se eu colocar aqui uma barra 588, o que será que é essa informação aqui? Essa informação serão os parâmetros das funções. Então, aqui o 588 será, na verdade, por exemplo, um ID. Então, para alterar senha, eu não preciso de um ID, que é o ID do usuário. Então, eu estou acessando o nome do site, a classe login, a função alterar senha e o parâmetro 588. Então, olha o que eu tenho aqui. Como eu falei, você pode ter classe, função e parâmetros. Porém, isso aqui não é um padrão. Você pode fazer isso, mas você pode ter outros tipos de URL. Eu já vou mostrar isso daí. Então, entenda bem. Eu posso ter esses três. Eu posso ter apenas a classe e a função. E eu posso ter apenas a classe. Então, se eu tiver apenas a classe, eu vou estar acessando a classe login, a função index. Se eu tiver agora o alterar senha, eu vou estar acessando a classe login, a função alterar senha. Se eu tiver mais uma barra, eu vou ter ainda o parâmetro da função. Deu para entender? Então, esse é um padrão muito utilizado em vários projetos. Porém, vai depender do que o seu site quer. Porque cada site tem uma estrutura diferente, tem uma informação diferente. Então, você tem que planejar a sua URL e deixar sempre a sua URL bem simples e bem fácil de entender. Então, toda essa manipulação de URL, toda essa organização, quem faz é uma classe auxiliadora que vai fazer todo esse processamento. Nas próximas aulas, você verá como fazer essa classe, como montar a estrutura dessa classe auxiliadora. Então, por exemplo, o site de notícias lá que eu falei no começo, lembra? Eu posso ter no exemplo de baixo aqui, notícias barra 789. Ou eu posso deixar mais fácil de encontrar, que é o nome do site barra suicídio aconteceu no Ceará. Então, olha como fica muito mais claro a URL de cima. E aí, o que é? Como a gente faz essa URL de cima? Nós não estamos acessando diretamente o parâmetro? Então, por trás disso, o que nós estamos acessando? A classe home, por exemplo, que é a página principal. A função index e passando o parâmetro suicídio aconteceu no Ceará, por exemplo. Eu vou te mostrar isso tudo nas próximas aulas. Então, eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. É uma parte teórica, mas é uma parte importante. Porque, às vezes, a pessoa quer aprender MVC e vai direto para o código e se embanana tudo. Porque tem que ter um entendimento de como é feita a comunicação do MVC para depois colocar realmente a mão na massa. Então, é isso. Espero ter te ajudado e até a próxima aula.